Fala galera, olha o que eu encontrei, uma trilha, olha a subidinha da trilha, uma escadinha, a gente vai seguir essa trilha pra subir lá no Mirante E eu vou gravando um pouquinho pra ver como é que é isso, gente, é uma escada muito pequena, mas é interessante subir É gente, curtindo a vinda doidado, curtindo as minhas férias aqui em Paquetá, junto com o Tarcísio, com a Daniele e a Thalita E agora, pô, eu sou de subir trilhas imensas Não, já tá cansado Não, não tô cansado não, cara É uma escadinha, eu queria coisa maior, trilha de uma hora, essa trilha aqui, vamos subir uma escada Mas é legal, é interessante, no meio da natureza, do mato Fala alguma coisa aí, Tarcísio Pois é, isso daí Isso daí o quê? Tá zoando, tá zoando aí, me zoando Ele gosta de ficar me zoando Já vou por aqui Vai por onde, Thalita? Vai cair aí Cara, é muito bonito aqui É que depois de 3 litrão fica difícil Ah, tu tomou Depois de 3 litrão, entendi Ah, por isso que tu tá cansado assim, desse jeito Ah, vou contar uma coisa que aconteceu 3 litrão de Coca-Cola, pô Estávamos É, almoçamos tranquilos É, começamos a assistir televisão Então, um cidadão resolveu tomar banho Só que, o cidadão ficou quase meia hora debaixo do chuveiro O que que aconteceu? Acabou a luz E agora pra gente encontrar O interruptor, né, pra acender a luz Então eu não encontrava Ficamos mais de meia hora Pra encontrar o interruptor, pra acender a luz Mas resolvemos o problema E continuando, subindo aqui A trilha, agora tô ficando cansado já Agora é cansado Hoje eu tô cansado Porque eu já andei pra caramba Fui pescar Tucunaré Olha a vista Olha a vista, que bonita Essa aqui é a Dani, gente Essa aqui é a Dani, a esposa do Tarcísio Que quase caiu agora Acho que me convidou também pra participar Não, não vou editar nada Tem que aparecer tudo Se cair, se daria mais E a gente já tá... Daria mais audiência se ela cair Muito mal, hein, Tarcísio Ó, a gente já tá chegando aqui, ó Viu como é rápido? Chegamos no mirante Mas é muito lindo Muito legal Aqui Várias escadinhas É só escada, gente E a gente vai ter que passar por onde agora? Desce a escada E depois vamos subir de novo Chegar lá naquele mirante ali em cima, ó Tamo chegando já DJ, bota um som aí pra gente chegar no mirante, por favor Remember how we first met Or did you always forget Like the time you forgot my birthday You stood there with nothing to say What about an apology, oh, yeah, it's only me This isn't how I thought it'd be This isn't a fairy tale, you promised me What he's lost, but I'm really not sure anymore But if that's my stomach, then I guess it's no more Where is the passion of romance in all snow?